Coquit, coquit. Vocês querem um Stomper, né? Vocês estão com saudade do Stomper. Do que que eu vou? Do que que eu vou, hein? Acho que eu vou pra cá, hein? Stomper e... Ficha, mano. Vocês querem... Vocês querem um feijão com arroz mesmo? Switcher. Puts, faz tempo, hein? Um Switcherzinho. Acho que o Switcherzinho ia cair bem. Oh, eu não consigo pegar com mel nenhum, cara. Tem um maluco me seguindo. Olha lá. Warming. Ah, não, gente. Warming? Vocês têm certeza? Hum, esse cara tá sem negócio. Deixou o rapaz craftar, né? Ou não? Acho que ele não fez spot. Uh! LeBron James. Yes, manito. O que passou, manito? Meteor Switcher já. Uh! Vai dar, GG. Vai dar. Vê se não vem ninguém, né? Você matou o Jerusalém. Que isso, cara? De novo, hein? De novo. De novo. Porque eu não consigo palpitar. É pálpebra. GG. Puts, não sei, mano. Uh! Por favor, meu Deus. Por favor, me desce. Uh! Oxi! Yes! Eu quero muito aquela espada. Eu quero muito aquela espada. Yes, manito. T louco! Cangari de Elefish. Oh, merda! Uh! Ai, quem é você, mano? Do nada, cara Ai Ah, não Ai Ah, merda, machado Calma, calma Tô, tô desesperado, galerinha do YouTube Já vai deixando Que eu faço, hein Nossa Nossa Recrept de uma senhora de 100 anos Implacável O mago é implacável Ah, dropei Ah, xixi Oh, me deu Olha que danado Ah, hã, hã Esse Delima vai fazer uma brincanagem comigo, hein Hum, dropeu pro carreira Ah, parou, né? Tem que fazer Não dá Salve Quem foi? Gucci mandou 5 pixel live infinita Olha, quase que eu me ferro Não, calma Não é assim que a gente brinca, né? Ih, GG Matei Certeza que ninguém vai assistir minha live Hum, gostei Nossa, ele deve ter uma carta na manga, né? Uma espada de Iron Sharp Ah, não Parece que o dano tá alto, hein? Quer dizer, o dano tá alto Mas parece que aumentou Sei lá Ih, fio, tá fraco hoje, hein? Simbala aí Como eu vejo Por isso que eu não posso fazer live com o Fiscan, mano Olha Que vergonha, tá ligado? Senhor presidente Phantom Vicky Nossa, esse cara vai correr muito Se eu não fizer o meu trabalho Com a responsabilidade Isso, vai pra cá, velho Se eu tivesse feito um machado de Iron Tava ferrado Yes, manito Ixi Pô, tô, tô, tô jogando, hein? Você curte um rock? Gosto muito de Black Sabbath Black Sabbath é maneiro, pô Hum, é uma dupla de dois, hein, guys? Tá, eu tenho tempo ainda, né? Como é que eu errei isso aqui? O que que eu faço, hein, guys? Nossa Nossa, meu Nossa Nossa, meu Errei o número da sopa, mano Pelo amor de Deus, cara Posso medir muitos, né? Quer dizer, uma, duas duplas, né? Essa brincadeira aqui Ó, ó, ó Aprende, aprende Manipulação de Espectro Patrono Aqui, ó A vida não vai ajudar, mano Yes, manito Que passou Ih, só sobrou um Tá, agora sobrou esse aqui Especie de kangaro Você vai pra vala também, parceiro Vai virar estatística Não vai nada, né? Yes, manito Gigi Vai dar, gigi Vai dar Será? Será que vai dar? Quem confia digita australopitecos aí Ih, nem deu tempo, hein Aprende, ó Ah, moleque Gostaram? Gostaram? Ah, doutor Biel Reflexo de uma foca, tá? Você pega a foca É um dos animais Com mais reflexo que existem Tira essa informação diretamente do Por que que eu ia fazer meligia, cara? Não faz o menor sentido Ó o Bibau Quero me matar Tá de Pyro Ou tá de Meteoro? Meteoro Oi, me deu um ritinho Danado E aí? E aí? Esse recrédito veio pra Copa HG3? Espera aqui só, pô Yabadabadu Se o pai não é monstro Eu sou caipira Pira, porra Ui E aí? E aí, galera? Mais Ixi Staff Será que é mais estampa? Hum Tô de bobeira aqui fazendo nada Eu errei, não errei Putz Dá pra pegar um full diamantezinho Será? Isso aqui é bom Isso aqui é bom Ah, pegou meu negócio aí, parceiro Isso aqui era meu, mano Isso aqui é bom, né? Tô fazendo um Sharp 2 Yabadabadu, galera Yabadabadu O que que esses caras tão? Kangari Miner 15 killzinha, caralho Começamos legal, hein? Não posso perder isso aqui, né? Tá doido Ainda encanta a espada, né? Tem que cantar a espada antes Hum Sai daí, parceiro Nice, guys Japones Yes Fala que eu errei Fala que eu errei, não Acertei Acertei ao contrário Yes, manito O que passou? Pô, aquele mod Ele tá atrapalhando Yabadabadu Esse aqui foi maneiro, hein? Eu espero que todo mundo tenha gostado Dá um like Se inscreve E... Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho